gravando ó olha só tá gravando e aí galera beleza meu nome é César hoje eu vou passar para vocês uma maneira muito simples muito fácil a música abro mão abro mão do toque no altar tô gravando hoje com a bicam para quem não sabe é porque eu vou fazer um protótipo para uma aula que pode vir a ser lançada daqui uns dias talvez no meu canal principal então é só você ir no meu canal principal se você não conhece tem mais de 160 vídeos lá vídeo aula gospel vídeo aula que não é que eu gosto aulas editadas gravadas hoje em dia com a minha câmera aqui ela é Full HD mas essa aqui é webcam é só um protótipo tá bom então vamos começar a música muito simples para quem quiser pegar é só você acompanhar a cifra vou deixar na descrição a cifra tá certo tá vou deixar na descrição e vou passar frase por frase vai acompanhando a cifra primeiro aí a introdução né vai ser o tom original fácil tem menor e me maior e ré maior e aí fica assim introdução três quatro entendeu é só isso é eu vou passar batida aqui agora porque mais tarde você vai usar batida na música toda eu tenho uma vídeo aula separada essa batida vou deixar na descrição desse vídeo o link ensinando essa batida separadamente é assim dois para baixo beleza dois para baixo e início então três quatro tá vendo que eu fiz dois para baixo depois eu faço um troco só para mim maior sim e faço dois para cima e dois para baixo assim ó entendeu só isso dois para cima e dois para baixo juntando fica muito bem o ritmo é esse aí depois eu vou para o ré maior e faço esse ritmo completo dois para baixo dois para cima e dois para cima e dois para baixo que é assim ótimo então vamos lá agora para a primeira frase primeira frase vai ser a quem tem o eu nos céus além de ti os acordos fazer aos acordes vão ser ficar� alguns acordos nós vamos fazer Mi maior E D maior E E maior todos eles vão ser divididos à metade ou seja vai ser assim ó Ou seja, 2 para baixo em Fá sustenido menor 2 para cima, 2 para baixo em Mi Depois vou para o Ré e faço tudo de novo, 2 para baixo E vou para o Mi e faço 2 para cima e 2 para baixo Ou seja, eu estou dividindo esse ritmo que eu te passei Então fica assim, vou repetir A quem tenho eu nos céus além de ti E não há na terra quem eu que... Aí, nessa parte do queira, é Si menor Queira mais que a ti Tá certo? Eu só substituo o Ré para o Si menor É só você acompanhar a cifra Depois, a terceira frase, estou apaixonado, vai ser Si menor Dó sustenido menor Depois, Si menor E Mi maior E são bem simples, tá? As pestanas vão ser simples Eu não vou ficar utilizando muito o acorde com sétima e com quarta Vai ficar assim, ó De novo Olha como é que é o tempo Ritmo completo Beleza, gravou isso? Agora você vai voltar como se fosse na primeira frase Que vai ser Estou disposto a morrer por ti Então vai ser Eu estou disposto a morrer por ti E construirei no cume do monte um altar Agora esse sacrifício sou eu É igualzinho Estou apaixonado Fica assim, ó E o sacrifício sou eu O sacrifício sou eu Abro mão Aí entra um refrão Como que vai ser esse refrão? Vamos lá Primeiro Dó sustenido menor Abro mão dos meus sonhos Depois Fá sustenido menor Abro mão dos meus planos Depois Abro mão da minha vida Que é Si menor E divide com Vai fazer Mi maior no finalzinho Tá? É só isso Essa sequência Dó sustenido menor Fá sustenido menor Si menor E Mi Vamos gravar tocando Três Quatro Abro mão dos meus sonhos Abro mão dos meus planos Abro mão da minha vida Por ti Tá vendo? Abro mão dos prazeres E das minhas vontades Abro mão das riquezas Isso aí é um ritmo completo Em cada acorde Tá? Porque no finalzinho dos sacrifícios Sou eu Sou eu Aí você vai Abro mão dos meus sonhos Abro mão dos meus planos Abro mão da minha vida Por ti Abro mão dos meus planos E das minhas vontades Abro mão das riquezas Por ti Estou apaixonado A introdução A introdução também Só que a diferença Da introdução Por essa parte É que na introdução Você parava no ré Aqui você vai fazer Fá sustenido menor Divide com mi Ré Divide com dó sustenido menor Tá bom? Aí fica assim Estou apaixonado Ré Aqui ele é dividido Dois pra baixo No ré Dois pra cima Dois pra baixo Em dó sustenido menor Beleza Aí fica nessa música toda Aí no finalzinho Pra mudar Pra ficar bonitinho É o que fazer Pra onde ir É assim O que fazer Pra onde ir Se só tu tens As palavras de vida eterna É a mesma coisa Que eu acabei de ensinar Estou apaixonado Igualzinho Fá sustenido menor Divide com mi Ré Divide com dó sustenido menor Depois Fá sustenido menor Divide com mi Ré Divide com dó sustenido menor O que fazer Pra onde ir Se só tu tens As palavras de vida eterna O que fazer Pra onde ir Se só tu tens As palavras de vida eterna Estou apaixonado Legal né É isso aí Então Gente É muito simples Deixar um Smile Aqui Belezinho Então galera Se vocês gostaram desse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Clique em gostei Não se esqueça De se inscrever no canal Se inscreva principalmente No canal principal Que é o canal Que tem todas as vídeo-aulas Com detalhes Com ex-edições Bonitinhos É só você Clicar na descrição Desse vídeo Que você vai acompanhar Tudo bonitinho Tá certo Muito obrigado Valeu Muito obrigado Tchau Tchau Obrigado.